Um elenco que busca fazer história. Essa é a seleção intermunicipal de Maracanãú, que estreia no próximo dia 29, no 45º Intermunicipal de Futsal. Competição conquistada duas vezes pelo time da casa, mas na década de 80. Por isso, foi montada uma infraestrutura para que o grito de é campeão volte a ecoar por aqui. Nós estamos com o fisiologista, estamos também com o preparador físico Gilso Lemos, que estava no futebol de campo e ele foi cedido para a seleção. Todo o aparato por trás, a equipe de marketing com o Carlos Roosevelt, a TV Maracanã, que vai dar uma visibilidade, como nós tivemos no ano passado várias transmissões da TV Maracanã, que nessa transmissão o Leandrinho foi visto e foi vendido lá para a UGRIA. Outra conquista avisada pela Prefeitura de Maracanãú, através da Secretaria de Esportes, é dar visibilidade aos talentos locais. Apenas atletas nascidos aqui ou com residência fixa no município podem compor o quadro dos 17 inscritos no Intermunicipal. Esse é o caso do Ala Guilherme e do fixo Paulo Henrique, que esperam contar com o apoio da torcida no jogo de estreia, diante do Pacoti, quinta-feira, às 8 horas da noite, na Arena Carlão, em Pajussara. Aqui é um incentivo a mais para os atletas da casa treinarem, ficar bem, para quando chegarem essas competições de maior porte, estar todo mundo bem e a gente representar bem o nosso município. Enquanto isso aí a gente está bem tranquilo, a torcida é um fator positivo, vai nos ajudar, a gente sabe que a torcida de Maracanãú é bastante passional, ela motiva, ela empurra e vai vibrar junto com a gente, é um ponto positivo a nosso favor. Atletas do Sub-20 também terão vez na competição, que será transmitida pela TV Maracanã. Chance de ser visto e dar entrevistas. O que é que faz tremer mais a perna? Entrar em quadra pelo profissional pela primeira vez ou dar entrevista? Acho que um pouquinho dos dois, um pouquinho dos dois. Acredito que a entrevista é eu estou aqui, né? O profissional tem que fazer o resultado. E sabe aquela história de que o esporte ultrapassa o limite das quatro linhas? Pois é, na estreia da seleção intermunicipal de Maracanãú, isso não será apenas força de expressão. É que além do espetáculo dentro de quadra, o torcedor vai poder curtir vários serviços e atrações durante uma FanFest, que será realizada nos dias de jogos aqui na Arena Carlão. Foi um diferencial que o secretário pensou juntamente com a equipe de marketing, nós vamos ter uma praça de alimentação com o Fruit Truck, com o pessoal da Agula Mineira, nós vamos ter também o pessoal do MG Laboratório, que vai fazer análise clínica rápido aqui, nós vamos ter a Zumba também, nós vamos ter o DJ, a faculdade Fatese vai sortear bolsas de 50%, 70%, eu não tenho os valores ainda, vai ter o estande também da Autoescola Maracanã, que vai estar também dando os brindes na entrada, também vamos ter o aulão de Zumba, como eu falei, e esse é só o primeiro dia do dia 29, e as outras programações serão soltadas durante a semana na FanFest do Maracanã. E as outras programações serão soltadas durante a semana na FanFest do Maracanã.